Fala galera rubro-negra, sejam bem-vindos ao canal Esporte Recife é notícia. Vamos para mais uma notícia do Leão, mas antes, não esqueça de inscrever-se no canal, ativar as notificações, e deixar o seu like, e comentário. Assim, você fortalece nosso trabalho, e ainda fica por dentro de tudo que rola nos bastidores do maior do Nordeste. Após sair do jogo contra a Chapecoense sentindo fortes dores devido a uma torção no tornozelo, o zagueiro e capitão do esporte, Rafael Thierry, iniciou um tratamento intensivo para ter condições de atuar no confronto decisivo contra a Ponte Preta, no próximo sábado. E ao que tudo indica, o tratamento parece ter dado resultado. Pelo menos é o que deixou entender o lateral Igor Carius em entrevista à assessoria de comunicação do clube. Em entrevista divulgada nas redes sociais do clube, o experiente lateral, de 31 anos, comemorou a recuperação de atletas, no plural, para o confronto contra a Macaca. Além de Rafael Thierry, que precisou ser substituído no segundo tempo da partida contra a Chapecoense, o atacante Gustavo Coutinho, recuperado de um desconforto na coxa, também viajou com a delegação para o interior de São Paulo e tem presença confirmada no jogo. A preparação esta sendo muito boa, porque no jogo passado tivemos algumas baixas. Dá para recuperar bem, recuperar bem esses atletas para retornar, principalmente para esse jogo. Para essa reta final, a gente precisa de todo mundo, afirmou Carius. Não tem muito o que projetar. É ganhar os dois jogos e somar os seis pontos. A gente tem que ganhar, tem que vencer para a gente possa ter essa retomada para o G4 novamente, concluiu Carius. Além de Rafael Thierry e Gustavo Coutinho, quem também deve retornar à equipe rubro-negra é o meio argentino Titi Ortiz, que cumpriu suspensão após sua expulsão na partida contra o Operário, na 35ª rodada. Sendo assim, uma provável escalação do Leão para o confronto tem Kaique e França no gol. Igor Carius, Rafael Thierry ou Alisson, Chico e Filipinho ou Dalbert na defesa. Julián Fernandes ou Filipe, Fabrício Domingues e Titi Ortiz no meio-campo. Lucas Lima, Christian Barletta e Gustavo Coutinho, no ataque. Deixe a sua opinião nos comentários, pois ela é muito importante para nosso trabalho. E não esqueça de inscrever-se no canal, ativar as notificações, e deixar o seu like. Assim, você fortalece nosso trabalho, e ainda fica por dentro de tudo o que rola de importante nos bastidores do maior do Nordeste. Pelo esporte tudo. Até a próxima.